Eita Maria, estou pegando o Pelafrango Eita Maria, pega ele, pega o Pelafrango É não, é não, Pelafrango Esse Pelafrango não é gente não Pelo amor de Deus Vai molhar a Pelafrango Eu te amo Pelafrango É Pelafrango Ai meu Deus do céu Essa eu gravei viu Ai cara Eita peste, essa foi a melhor da noite Esse Pelafrango é demais O Pelafrango acha que o rapaz está com uma xixila na cabeça Eu era Pelafrango de olho ali querendo puxar a peruca do rapaz O Pelafrango está de olho no cabelo do rapaz Quer dizer que é peruca É peruca, é peruca É não Peruca Esse peruca é... Ai meu Deus do céu Esse Pelafrango é demais Se tem outro xixi Esse Pelafrango que a gente ama É esse Pelafrango Ai cara É vou cortar depois Esse foi o melhor até agora Pelafrango correndo atrás do cara Porque o cara está usando peruca É peruca Esse Pelafrango é demais Ai gente, na madrugada uma hora dessa